Salve rapaziada, tamo aqui na porta da Naioquímica Arena depois de Corinthians 2, São Paulo 2 Pra ouvir a fiel torcida no SAC, serviço de atendimento ao corintiano Fala aí, fala aí, chega mais, chega mais, chega todo mundo aí, vem cá, vem cá O que vocês acharam do jogo aí? O Corinthians aí tava um pouco atrás, né, na defesa, mas depois aí o time começou a encaixar e foi bem Vai Corinthians A defesa do Carlos Miguel, essa no final aí Tá indo embora agora, como é que faz? Rapaz aí, tá pra ver aí ainda, né, não tá certo ainda Você ainda tá esperando que ele vai ficar? Tem que esperar, você tem que ter, né Ô garoto corintianadinha, vem cá Vem com a bandeira, vem com a bandeira, por que não? Traz a bandeira Primeiro, dá o nome de vocês aí olhando ali pra câmera Pera aí, vamos falar um de cada vez, velho É, mas precisa mais disposição e mais jogadores novos Você tem um nome em mente, assim, que você tem visto? Então, eu queria que contratasse o Neymar O que vocês acharam do Carlos Miguel, que tá metendo marcha e indo embora do Corinthians? Mais ou menos, assim, tá dando uma frangada contra o Flamengo, frangou, mas até que tá bem Tá bem, mas tá indo embora, você fica chateado dele ir embora? Não Carlos Miguel, ele quer seguir a carreira dele, ele entrou no embalo do Cássio Quero que contratasse o Pedro Os flamenguistas vão ficar meio bravos com você Que se dane os flamenguistas? Frangou no jogo do Flamengo Mas hoje catou umas bolas aí É, catou Um traidor, vamos dizer assim, né? Mas ele tá... bem... É, mas é um traidor Cada um tem a chance de contratar um reforço pro Corinthians agora pro segundo semestre Vocês que vão contratar Eu vou mandar esse vídeo pro Augusto Melo Alô, Augusto Melo, presidente Eu acho que o Gabigol é uma boa opção Eu pisava do Courtois no gol É, eu ganhei pra poder vir assistir o jogo, né? Ganhei o ingresso e a passagem E ontem eu me casei E aí, qual que é o seu nome? Opa, meu nome é Matheus, irmão Vim lá de Santa Catarina aí a prestigiar o Corinthians hoje Minha primeira vez na arena, me emocionei muito, irmão Cara, que da hora Eu mal pisei na arena, eu já chorei, irmão Eu tô chorando, irmão, porque... Cara, foi sempre o meu sonho, tá ligado? Viu o Corinthians perto O que que é esse cartaz aí que eu já vi que é pro Iroalberto? É pro Iroalberto, pedindo a camiseta dele Eu troco meu pai por ele, viu? Que isso? Mostra o pai Você casou ontem? Eu casei ontem E tá aqui hoje? Tô aqui hoje Sem a mulher? Sem a mulher Meu Deus do céu Vai Corinthians, ganhei o bagulho, eu vou vir Esse foi mais um serviço de atendimento ao corintiano aí do meu timão Você que não participou hoje, venha sempre aqui na Neoquímica Arena Depois dos jogos a gente tá aqui no entorno pra mandar um salve